Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Bate em parte, seu gostoso, eu vou te fazer domar Ela batou comigo por causa do macho que me procura E que vem na tapa, viu? Se puxar o meu cabelo eu vou lembrar dele E madrugada na rua com ela, pensando que vai dar nada Ela pegou no meu dedo, meu dedo, meu dedo, meu dedo Desce, desce essa grana Desce essa grana, meu dedo, meu dedo, meu dedo, meu dedo Olha pra cara dessa safada jogando a buceta na tua vaga Ei, 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 ei Bota, bota, toca com o cota Me bota, me bota, soca com o cota Bota, 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 bota Desce, 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 desce Bota, 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 bota Bota, 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 bota Só pedi o projeto, precisa copiar o beat Frio e calculista É o gelado na batida Ela é atrevida mesmo, tem disposição E as inimigas se mordem na sua mão Se puxar o cabelo dela é capaz de ela gostar Bate forte, seu gostoso, eu vou te fazer domar Ela batou comigo por causa do macho que me procura Tem que vir na tapa, viu? Se puxar o meu cabelo eu vou lembrar dele E ela jogada na rua com ela pensando que vai dar merda Ela pegando no clínico Com o dedo no lindo, com o dedo no lindo Espeça, desce essa buceta Com o dedo, com o dedo no lindo Olha pra cara, testa sapata Jogando a buceta na tua voura Ele olha, ele olha Ele olha, ele olha Ele bota, bota, soca com o cota Chaca com opa, soca com o cota He experiments Bota, 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 beep Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau.